Olá gatinhos e gatinhos, hoje eu estou aqui para gravar mostrando a atualização do Work Heavy Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber todos os vídeos Também vai lá no canal da Mia, vai estar aparecendo aqui na tela da minha prima E também, e o gente, estão pronto, solta a vinheta Oi gente, eu nem tinha visto vocês aí, mas então bora lá mostrar Gente, primeiro eu vou mostrar os carros, eu também vou mostrar o da estrela, tá gente Ó, tem esse ski, gente, bem maneiro Esse ski bem legal, ó Gente, eu quero pintar porque eu consigo pintar porque eu tenho a estrela, ó gente Agora eu vou mostrar para vocês o da estrela, gente Ó, esse é o ski da estrela, bem bonito Olha gente, tem uns negocinho bem aqui, uns detalhes bem lindos E agora eu vou mostrar a caminhonete da... Eu quero mesmo, caminhonete da neve, tá Caminhonete da neve Olha isso que legal, gente, dá para fazer isso E ainda, gente, dá para apertar aqui, ó Para você mexer e ir pegando neve E também dá para você soltar bem aqui Saindo neve Também, gente, olha isso que coisa Maneira Olha, gente, dá para você deitar Na neve E, gente, esse foi os carros Mas agora eu vou mostrar a casa, gente Bora lá E, gente, só para provar que eu tenho estrela, ó Eu tenho, tá Vamos lá, lá embaixo aqui, ó Ó, gente Está bem aqui A casa da estrela... Não Eu quase falei casa da estrela A casa do Papai Noel Ó, gente, que legal Meu Deus, eu já ia para a piscina Isso que era só casa do Papai Noel Ó, gente, aqui é bem legal Aqui é onde constrói Aqui é a parte que está congelando as coisas, né Aqui, gente, ó Aqui é onde você põe a fábrica, né Você põe... Ó, isso daqui é de brinquedo Essa é de pizzaria Gente, eu já volto com vocês Eu vou deixar bem aqui Gente, vocês verem ouvindo barulho Desculpa, tá Olha, gente, aqui é a parte de milkshake E aqui é a parte, tipo assim, de bolo, né Deixa eu pôr aqui de volta Olha que legal, mano Gente, ó, gente Ó, gente, tá mostrando aqui Porque eu mando mensagem Ó, gente, aqui É uma caixa de som que não faz nada Ó, gente, eu só tô vendo aqui o celular Porque tem que eu só mando mensagem Tá, gente, era só minha prima Falando não Porque eu falei porque eu e você Ela pode gravar comigo Mas era só minha prima, tá, gente Tá, vamos lá Ai, gente, eu ainda não vi por ali Tá, gente, aqui é a parte da garagem Que eu nem sabia, né Tá aqui é a parte da garagem Nossa, gente, eu nem sabia que tinha isso aqui, ó Nem tinha visto Sou ceguinha, sabe Olha, gente, que Massa É muito massa, gente Olha que coisa maneira É muito legal, gente Vamos lá Aqui também tem um presentito E aqui Tá, vamos lá Ui, ui E, ó, gente, esses presentes que tá aqui Você consegue pegar também É muito legal, né Ai, entre Sentirei Tá, vamos lá, gente Aqui em cima É bem legal Aqui em cima é a sala, ó, gente E ali é a TV Bem grandona E, ó, gente Aqui é o quarto, né Do Papai Noel E aqui é o banheiro Olha que legal Nossa, é bem, tipo assim Diferente, sabe Bem diferente, gente E, ó, gente Também Tá chegando as férias Gente, eu já tô de férias A minha prima já tá de férias Se você está de férias Já põe aí nos comentários Tá, gente Também tem outro quarto Bem aqui, ó É muito lindo Ó, tem outro banheiro, gente E, ó, gente Se vocês quiserem Eu posso gravar 24 horas só Usando a estrela Então, gente Deixem aí nos comentários Se vocês querem Mas, ó, gente Então, tchau Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o like aqui no canal Ative o sininho das notificações Então, tchau Tchau Gente, o que que é isso? Tchau Tchau